Vou trazer um tema para te perguntar, queria entrar no nosso roteiro aqui, mas eu ouvindo hoje cedo o podcast Foro de Teresina, a repórter Thaís Bilenk trouxe uma informação de que a PGR, em uma coisa que a gente nunca tinha visto falar pelo menos, mandou uma comunicação para o advogado do Mauro Cid perguntando se ele não queria delatar direto para a PGR e também mandou nesse mesmo pedido dizendo que a Polícia Federal poderia compartilhar as informações com o Mauro Cid. Duas coisas, primeiro, o Cid vai precisar agora apresentar nessa próxima fase as provas do que disse nas delações, e segundo, você já tinha visto falar na PGR propondo delação para alguém e não o contrário? Bom, na verdade é assim, durante toda a Lava Jato, quem propunha para as pessoas fazerem delação eram exatamente os procuradores, e isso virou um grande problema. Não está escrito na lei de quem deve propor a delação. O que há nessa discussão toda, uma disputa, que o Ministério Público perdeu o trem da história, porque em face dos abusos da Lava Jato e tudo o que aconteceu, essa questão da delação, eu mesmo sou subscritor de uma ação junto ao Supremo em que nós propomos, eu, o Marco Aurélio de Carvalho, o Fabiano Silva, André Caré Trindade, nós propomos numa ADPF patrocinada pelo PT, inclusive, essa ação, com a ADPF tem que ser um partido político, a gente está trazendo nove sugestões para aperfeiçoamento da delação premiada, para que não se repita os erros do passado. Pois foram exatamente os erros e os abusos que levaram o Supremo Tribunal, essa é notícia, é fato, é que por 8 a 3 em 2020, 2021, foi, o ano não lembro agora, é recente, por 8 a 3, o Supremo disse que a polícia também poderia fazer a delação diretamente sem o Ministério Público no meio, o Ministério Público fica sabendo depois. Por quê? Porque o Supremo deu o troco, o Supremo explicou e numa decisão disse, olha, tudo que vocês fizeram tem problemas, vamos deixar a polícia também entrar nisso, porque a polícia era sempre deixada de lado nessas questões, o Ministério Público avocava isso. Agora, o Ministério Público, protestando com relação a isso, não concordou com a delação do Maurício, e nem tinha que concordar, porque a Polícia Federal pode sozinho. O que acontece agora? Atravessamento, tentando talvez propor diretamente ao advogado Mauro Cid, segundo consta, eu não sabia, fiquei sabendo agora, e isso é um problema, porque se já está colocada a delação pela polícia, e já homologada pelo Supremo, não me parece adequado que a Procuradoria da República faça um atravessamento e ofereça diretamente ao advogado do Mauro Cid essa delação. Isso é mais um problema dessas relações institucionais que foram se formando no Brasil, em que se formam ilhas de poder, que não se comunicam, e quem acaba perdendo tudo isso é a cidadania, essa coisa toda. Se desde o início o Ministério Público tivesse seguido o protocolo nas delações, não tivesse exigido que advogados se afastassem para facilitar melhor as delações e tudo isso, talvez o Ministério Público não tivesse perdido o monopólio que tinha. E essa notícia agora é bastante preocupante, que você me traz, de que há uma oferta direta. Primeiro, oferta já é um problema, e uma oferta depois da delação feita é duplamente problemática. Eu não sei a data do ofício da Procuradoria nesse caso, seria bom saber se é antes ou depois da homologação pelo ministro Alexandre de Moraes. Vamos lembrar, gente, que tudo que o Mauro Cid disser nessa delação, ele tem que provar, e tem novos elementos aqui que envolvem ele. Veja só, Vivi, deixa eu só dar um up nisso que você está dizendo. Veja, delação não é prova. Delação é meio de prova. Vamos deixar isso muito claro. Disse para o Globo, aliás, eu dei uma longa, respondi uma longa entrevista para o menino do Globo, e ele botou cinco linhas ou seis de tudo que eu falei. Eu fiquei impressionado com o jornalismo faz as coisas. Eu perdi, eu estava no avião, eu fiquei meia hora respondendo tudo, e aí depois eu olho na reportagem cinco linhas, e digo, pô, mas eu gastei uma energia bárbara sobre isso, mas enfim. Então, eu quero dizer, ele é meio de prova, não é a prova. Portanto, você diz assim, ele tem que provar? Não. O Mauro Cid não precisa provar, ele precisa fazer os indicativos, porque como delação é um meio para atingir um fim, não é o próprio fim, ele pode, inclusive, dar informações verbais que possam conduzir à procura das provas. Das provas. Então, eu acho que a sua pergunta é fundamental para que a gente possa, no imenso universo de nossos telespectadores, de entender o caráter, Eduardo, daquilo que é a delação. A delação não é o todo. A delação é um caminho para chegar. Portanto, uma frase na delação pode valer muito, mais do que um documento, às vezes, porque pela frase, pela informação, vai-se buscar outros elementos. Então, é fundamental que nós esclareçamos isso e não pensemos assim. Ah, mas ele não tem prova, não poderia dizer. Mas se ele sabe e diz onde se pode conseguir, está dentro do padrão de delação, como meio, como meio para atingir um fim. Sim. O que é 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 o que Obrigado.